O Ministério das Cidades anunciou hoje a liberação de 24 bilhões de reais para o financiamento de moradias populares. Os recursos são do FGTS e serão usados por famílias com renda bruta mensal de até 3.600 reais. Do total, 4 bilhões e 800 milhões de reais serão destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.